Música Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal de tour pelo Brás e dessa vez eu vou mostrar pra vocês utilidades domésticas na loja do chapéu o endereço é Avenida Valtier, número 455, vou deixar as informações aqui embaixo pra vocês eles enviam pelos correios também, porém somente pra atacadista, pra quem tem CNPJ a partir de 300 reais em compras lá na loja, pagando no dinheiro ou então transferência bancária sai tudo a preço de atacado e eu vou mostrar pra vocês alguns itens pra quem é atacadista mesmo, aí pode ser 300 reais com CNPJ e pagamento no cartão tranquilamente lembrando que houve a flexibilização da quarentena nos comércios da cidade de São Paulo então bora evitar aglomeração, usar sempre máscara, álcool gel o tempo inteiro e reforçando também que gravar vídeos e produzir conteúdo pra vocês é o meu trabalho eu fui com muita segurança, tava de máscara e álcool gel o tempo inteiro, então não se preocupem comigo bora isso, também tem muito lojista que acaba assistindo os vídeos aqui do canal e pegando de dicas pra poder revender em suas respectivas lojas, tá? então sem mais enrolações, bora lá conferir o vídeo? gente, que sensacional, a gente encontrou um negócio e minha mãe já tá querendo levar vocês não tão entendendo tudo aqui? logo no início do vídeo, mãe, como assim? mas sabe o que acontece? Do que que é que material é esse? silicone, ela pira no silicone, gente, é um escorredor pra quem não entendeu é um escorredor, ele é retrátil, aí você aparta pra baixo, ele abre todinho, entendeu? e ele tem a alça, olha o preço, R$ 37,10 ou R$ 44,50 no varejo adorei e aí pro lado tem esse outro, mas você não gosta de verde, você vai levar esse? olha o preço gente, tá barato mesmo, R$ 12,00 é um escorredor também, meu Deus mãe, calma, vamos colocar uma cana ali, não é o tempo de eu mostrar olha isso, ela vem até com os ml, tudo direitinho, é de silicone, tem roxo ali pra trás também e olha, R$ 11,85 no varejo ou R$ 9,45 no atacado, encontrou mais um escorredor, né? não, eu vou levar mãe, tá bom, mas você tem que decidir, porque fica difícil, qual dos três? o mais barato, né? o mais barato, esse tá por R$ 12,66, ele é quadradinho e o redondo tá pelo mesmo valor olha isso, gente, forma pra fazer o waffle perfeito, minha mãe tá assim, tacando o negócio pra cima, falando que vai levar olha essa o que que é isso? é pra waffle também? é pra waffle, só que é um formato menorzinho, achei fofo deixa eu mostrar o valor, produção tá saindo por R$ 19,45 no varejo, esse maior e o menor tá saindo por R$ 9,90 não, forma de gelo de silicone, só que é pra fazer aqueles gelos redondos, sabe? tipo, pra colocar em whisky não, você não tá entendendo meu Deus, gente, é chique, aqui pra trás, ó, ele tá montadinho, inclusive tá saindo por R$ 22,90 pode colocar fruta também pode colocar fruta dentro do gelo? é um corango nossa, que chique, eu quero e esse aqui pro lado é forma de gelo mesmo, só que ela tem formato colmeia que eu vou levar também tá saindo por R$ 12,70 gente, vocês tem noção que a gente comprou um processador daqueles que você coloca na tomada e não funcionou aí a gente encontrou o manual, que também é grandinho pra cortar cebolas, vegetais e tudo e olha o preço, R$ 62,90 gente, isso daqui é muito legal você coloca o alimento ali e vai girando e ele vai descascando, tá vendo? e aí você pode fazer macarrão do alimento tá saindo por R$ 12,50 achei sensacional eu vou ser honesta, eu não curto muito mas a minha mãe gosta dessas coisas de bambu, né? não é bambu, é colher de pau é escrito, bambu ah tá, colher de pau pra cozinhar eu uso só colher de pau mas gente, é legal porque tipo, é o kit com vários, tá vendo? e olha só o preço R$ 19,90 no varejo esse se chama gamela de bambu ou seja, você coloca aí as coisas tipo putzqueira, gente tá saindo por R$ 28,20 no varejo mas tem outras opções aqui também olha, com formatinhos diferentes esse R$ 35,99 olha esse ralador com recipiente isso daqui é muito prático porque eu normalmente ralo queijo e coloco no prato e ele já vem assim com a tampa tudo direitinho dá até pra ralar e já deixa na geladeira, sabe? tá saindo por R$ 15,10 no varejo R$ 12,60 no ato olha a frigideira de panqueca, gente coisa mais linda ai, dá pra fazer ovo também, né? com formatinho dá pra fazer ovo verdade e ai tem de urso tem de porco tem de sapo o melhor de tudo é o preço tá saindo por R$ 10,48 no varejo R$ 8,75 no atacado olha isso, gente porta condimento com imã e você coloca o temperinho e pendura na geladeira, por exemplo coloca vários fica muito legal e o preço também tá ótimo tá saindo por R$ 9,99 no varejo R$ 8,40 no atacado e aqui tem esse kit que é de silicone se chama Egg Boil ou seja, você coloca e cozinha com esse produto o ovo tá saindo por R$ 18,90 e o kit vem com 6 unidades mas aqui pro lado tem outras opções olha de kit diferentes com preços variados olha esses pegadores Rose Gold vê se eu posso lidar o com rosa foi meu favorito óbvio tá saindo por R$ 13,20 no varejo R$ 11,50 no atacado eu acho que é lilás isso, né? eu acho que é rosa eu acho que é lilás coloca aí é aquele negócio do se é rosa ou azul sei lá branco ou sei lá o que lembra do tênis e do vestido? e aí aqui tem também o abridor de lata, gente perfeição tá saindo por R$ 15,90 no varejo gente, que sensacional sabe quando você perde as tampas dos seus potinhos? então, aí aqui sempre sempre tipo, na vida sempre quem nunca, né? e aí aqui vem com 6, olha de silicone pra você colocar em qualquer pote tá vendo? vem com tamanhos variados e ele tá saindo por R$ 14,20 no varejo minha mãe já pirou, né? é de silicone ela tá querendo esses negocinhos aqui, ó é pra sobremesa sabe? você coloca a cobertura aí e aí faz os formatinhos eu acho muito legal pra cupcake pra bolo etc tá saindo por R$ 13,99 no varejo amiga, para, para, para aproveita e me acompanha também no Instagram que é arroba Gabilealblog eu tô sempre mostrando as últimas novidades pra vocês em primeira mão inclusive tem diversos cupons de desconto no centro de São Paulo então corre pra não perder nada que eu tô de olho em vocês eu já fiz um vídeo super completo aqui de acrílico, gente tinha mostrado suqueira pra vocês, inclusive mas não suqueira colorida chegou a rosa azul tem ali também um vermelhinho e olha só o preço tá ótimo R$ 48,25 no varejo R$ 41,95 no atacado e aí tem as taças também coloridas eu tinha mostrado pra vocês transparente, né? mas eu acho tão mais legal assim tá saindo por R$ 7,50 varejo R$ 6,55 atacado e aí tem a jarra também super coloridas essa cor de rosa mãe, eu tô desejando a gente pagou caro, né? a gente chegou a comprar só que foi 30 reais mas é linda demais e olha só o valor tá saindo por R$ 19,39 no varejo, tá? gente, olha só esse joguinho de copo com alça tá vendo? muito fofo vem com 6 peças tá saindo por R$ 30,59 no varejo R$ 25,49 atacado aí dá pra fazer caputina aqueles cafés gelados sabe? fica muito fofo olha essa mini taba de queijo gente que fofurinha ela tá saindo por R$ 30,90 no varejo R$ 25,90 atacado e aqui pro lado tem essa outra opção ó, que ela já vem com dois acessórios e mais a taba que é um pouco maior, né? e tá saindo por R$ 62,90 no varejo, tá? olha essas latinhas de metal que graça essa é com rose gold inclusive favorita da vida ela é com cinza tá saindo por R$ 41,90 no varejo R$ 34,30 atacado e aqui pra cima tem essas que vem escritinho ó, pasta tem ali pro lado também café aqui pra cima caramel ou seja, balinhas tá saindo por R$ 16,90 gente que preceito chocado e aí tem essas latas também super fofas que tão saindo por R$ 14,90 em duas opções de cores olha esse joguinho de xícara de café elas são metalizadas aí tem dourado tem prata rosê tem cobre também você pode escolher vem com quatro peças e tá saindo por R$ 37,70 no varejo e aí tem a opção também de xícara de chá ela tem dourado prata e rosê e tá saindo por R$ 20,30 no varejo R$ 16,90 então é isso eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje tenham gostado de conferir todos esses itens na loja do chapéu comenta aqui embaixo pra mim qual foi o seu item de utilidade doméstica favorito, tá? que eu vou amar saber tô dando coraçãozinho em todos os comentários e é isso eu te espero no próximo mil beijos tchau tchau